Eu sou diretora responsável pelas prerrogativas e as prerrogativas na área da executiva, que é capitaneada pelo doutor Lelis, foi até o posto fiscal aqui de Santos, que nós estamos tendo grande dificuldade com o pessoal que, por exemplo, nos inventários, você preenche todos o que precisa, até é fácil, pela via internet, mas quando chegam os documentos lá no posto fiscal, demora muito a resposta, essa verificação de documentos, e aí o que acontece? A OAB tem que intervir. Essa audiência pública é para conversar com os fiscais, com os responsáveis pelo posto, para a gente poder saber a maneira de agilizar. Afinal de contas, o advogado tem que prestar conta ao seu cliente. No inventário já é um processo burocrático, muito demorado, Então a gente vai procurar agilizar. E é sempre bom a gente conversar buscando soluções. Há um clamor, não só público, mas dos próprios advogados da Baixada Santista, em exigir do posto fiscal um direcionamento com relação às garantias e direitos não apenas do cidadão, mas como também as prerrogativas dos advogados no que diz respeito aos procedimentos referentes ao ITC-MD, ao inventário, enfim, ao atendimento ao público e também em especial ao próprio advogado, que muitas vezes tem dificuldade de impor as prerrogativas dele, de ter um maior e fácil acesso aos fiscais do posto, que às vezes não cumpre com a obrigação legal de atender os advogados. Veja, essa audiência pública justamente está sendo realizada para que o posto fiscal, diante dos temas aqui que foram abordados, me permita dizer, justamente responder. Os temas específicos que foram muito bem tramados, inclusive com o doutor Enio, foi referente à digitalização dos processos físicos, até mesmo porque existe uma gama de processos, hoje em dia, que ainda são físicos e que eles precisam, até mesmo por causa da nova legislação, serem digitalizados. E até hoje essa digitalização não veio e há necessidade até para uma questão de praticidade, de economia processual. A tramitação célere dos processos de inventário. Há processos aí que tem praticamente, estão parados há 10 anos, há 7 anos, sem andamento. E não se sabe, às vezes, por quê. Processos, por exemplo, que com a nova sistemática do Código de Processo Civil, eles deveriam tomar um outro direcionamento e eles continuam na vanguarda, ou seja, eles não se atualizam para que esse procedimento, hoje em dia, seja adequado ao novo Código de Processo Civil. Direitos do cidadão e prerrogativos do advogado, justamente para que eles respondam por que essa dificuldade que o público tem de ter acesso às informações dos seus próprios direitos perante um processo público e o próprio advogado que os representa em seus direitos de garantia perante o próprio posto fiscal. Sim, nós trouxemos para uma conversa, trouxemos para a casa do advogado, onde vai ser discutido, onde os advogados vão poder trazer todos os problemas, tem os temas, mas vão deixar aberto para eles colocarem toda a problemática que existe e tentar fazer com que o negócio ande mais rápido, sendo bom para os advogados, sendo bom para a administração, para todo mundo poder trabalhar em conjunto e fazer a coisa fluir.